Armazém de Vino. Aqui você encontra uma grande variedade em vinhos e mais de 70 rótulos de cervejas artesanais. E o que mais, Johnny? Nós temos muitos produtos feitos aqui mesmo na região, como os azeites e os temperos. Além de deliciosos chocolates, licores artesanais, geleias, doces e mel. Ah, e tem também a grande variedade em salames e queijos. O Armazém de Vino fica aqui no centro de Santo Antônio do Pinhal, na Galeria Araucária.